Bom, Macaia em Foco, começando aqui com o nosso alegre tricolor, Guto Garcia, secretário de Ciência e Tecnologia. Guto, para não perder tempo, que você hoje está com uma agenda bem corrida, nosso link de internet aumentou mesmo de vez? Porque no último programa a gente já tinha falado que ele ainda estava aumentando. Exatamente. Desde essa semana, toda a prefeitura aumentou o link de internet para 60 mega. Então, se tiver alguma secretaria ainda que a velocidade da internet não melhorou, cobra a gente, que a gente pode aumentar agora o link de internet para qualquer órgão da prefeitura. E daqui a uns 15 dias nós vamos colocar nas lausas públicas, nas escolas municipais. Primeiro nós vamos aumentar o link de internet nos órgãos municipais e depois colocar nos postos de saúde, escolas, nas lausas públicas. Aumentar a velocidade para todo mundo. Então, qualquer usuário da prefeitura hoje que ainda está insatisfeito com a velocidade de internet da prefeitura, pode procurar a gente que a gente tem condições agora de melhorar essa velocidade. Bom, então já está tudo, o link já está lá em cima, já está tudo certo. Agora, realmente, a cada qual vê se tem alguma pendência, alguma dificuldade, faz o contato aqui com a secretaria e resolve. Exatamente. Guto, falar do ProInfo também, que é uma questão que a gente tem abordado ao longo dos programas. Exatamente. O ProInfo é um projeto do governo federal, é uma parceria do governo federal com o governo municipal, onde o governo federal fez um convênio e doou 50 laboratórios de informática para 50 escolas municipais. Então, cada laboratório desse contém 20 computadores. Então, o governo federal está doando mais de mil computadores, são 52 escolas, mais de mil computadores para a prefeitura municipal. E esse mês nós estamos fazendo a obra de instalação dos laboratórios. Porque as escolas municipais, nem todas, têm um local físico para colocar esses laboratórios. Então, o que a prefeitura está fazendo atualmente é fazendo esses laboratórios, modelando esses laboratórios, fazendo toda a infra. Porque o governo federal tem vários pré-requisitos necessários para instalar esse laboratório. Não é um simples laboratório. Tem que ter grade nas janelas, grade na porta, ar-condicionado com a certa temperatura, mesa de um certo padrão, a parte elétrica também. Então, a prefeitura está fazendo toda essa infra e esse mês nós vamos colocar aí mais 50 laboratórios, 50 escolas municipais. E o mais interessante é que futuramente essas escolas municipais nós vamos transformar numa lan house pública. Então, hoje nós vamos ter mais de 90 escolas municipais que têm laboratório. E aos poucos nós vamos abrir essa escola municipal, esse laboratório das escolas municipais para a população. Então, a população, fora do horário dos alunos utilizando, vão poder utilizar esses laboratórios como uma lan house pública. Esse é um projeto que nós vamos implantar a partir de outubro, em que a população local vai poder utilizar os laboratórios das escolas municipais. Esse é o nosso objetivo, Pedro. Bom, certíssimo, Guto. Agora, um assunto delicado que eu vou pedir sua opinião. Então, assim como morador de Macaé, como convive na cidade, conhece a cidade, conhece todo mundo. O que você acha? O transporte em Macaé, ele é deficitário, isso todo mundo reconhece. Está sendo, tentando corrigir. É uma cidade que não para de crescer, não para de chegar a gente. Eu diria, sim, que é uma situação quase que ingovernável a questão do transporte que a gente tem aqui. Pelo número de pessoas, tem também o transporte de fora, tem licitação antiga, um monte de coisa. O VLT já foi apresentado, mas é a médio prazo, vai toda uma implantação, tem que ver todo o sistema dos trilhos, tudo isso. Aí, pensa-se muito no transporte alternativo. Já tem dado até um bate-boca aí pela cidade, todo mundo, cada rodinha de conversa, cada esquina de bar, todo mundo conversa. Qual a sua opinião? Você é favorável ou contrário ao transporte alternativo? Olha, por pesquisas que nós temos em relação ao desempenho da Prefeitura de Macaé, nós verificamos realmente que o principal problema do município de Macaé é o transporte. Tanto é que no início do ano passado, o prefeito, ele colocou para a secretária da mobilidade urbana, o Jorjão. O Jorjão é um grande gestor, tudo com ele tem início, meio e fim. Ele é uma pessoa prática, objetiva e ele está realmente tentando que o transporte de Macaé melhore. Então, ele conseguiu aumentar já a quantidade de ônibus que circulam na cidade. E uma notícia interessante, semana passada chegaram mais 40 ônibus novos. Finalmente chegaram mais 40 ônibus que vão colocar na frota atual para melhorar o transporte de Macaé. Ano que vem vai chegar o VLT. Mas o que eu acho quanto ao transporte alternativo, depois desses 40 ônibus, depois da chegada do VLT, se tiver algum ponto ainda de Macaé que o ônibus não chegue, não tem acesso ao ônibus, eu acho que não tem problema nenhum de um transporte alternativo ser colocado de uma forma organizada, de uma forma bem prática, bem organizada, para que essas vãs ou micro-ônibus possam circular em áreas que os ônibus não cheguem. Eu acho que perfeitamente, eu acho que é um projeto até de julinho do aeroporto, eu acho bem interessante não voltar às vãs como era antigamente, o sistema que era antigamente. Não era uma bagunça, virava uma brigalhada danada. O próprio trânsito de Macaé nem comporta mais isso. Mas em alguns locais que o ônibus não chega, eu acho que é perfeitamente possível, eu tenho certeza que o Jorjão vai fazer essa análise e verificar que se esses 40 ônibus que estão chegando, mais o VLT não atender a população, o problema maior de Macaé não pode ser o transporte. Hoje é longe do segundo colocado o problema do transporte. Então, depois disso tudo feito, a fazer pesquisa e verificar que a população ainda está insatisfeita com o transporte, é verificar outras maneiras de fazer esse transporte, sem dúvida nenhuma. Bom, aproveitar e falar também do estádio municipal nosso, placar eletrônico, lindo, maravilhoso. Também no último jogo do Macaé, nós estivemos aqui, o cinegrafista nosso aqui, o Fernando, esteve fazendo as imagens lá para o telão, que tem dentro do placar. Realmente uma inovação, um novo estádio, tudo é novidade para o Macaense ali, tudo é novidade. Uma coisa foi realmente uma tarde de lazer para a população que foi, pagou 10 reais no seu ingresso, e passa a tarde inteira se divertindo com mascote, placar, jogo no telão, tudo isso. O que você pode falar desse placar eletrônico, dessa inovação toda que a gente está tendo em Macaé? Exatamente, esse estádio, eu acho que ele não vai ser só útil durante o jogo em si do Macaé. Outros, o Serra Macaense também vai jogar lá e também vão existir outras atividades lá durante a semana no estádio. Então vai ter uma escola municipal lá, vão ter, se eu não me engano, 12 lojas lá, que as pessoas vão poder ir lá fazer algum tipo de compra. Então eu acho que vai ter atendimento à terceira idade, lan house pública. Então aquele estádio ali, ele vai ter atividade durante toda a semana. Não vai ser um elefante branco no município, vai ter várias atividades em paralelo. Exatamente, aquela área ali você pode analisar, tem UPA já na frente, o estádio ali. O batalhão, então tudo muito próximo ali. E o estádio realmente, o estádio é de primeiro mundo, é muito interessante. Já se sonha até em ser uma subsédio para a Copa do Mundo, né? É, Macaé, seu treinamento, é a parte de fazer treinos aqui em relação à Copa do Mundo. Mas o prefeito também está tentando trazer os jogos do Fluminense e do Flamengo para cá. Os jogos do Fluminense estão andando todos lotados, porque é o primeiro colocado, é o primeiro do brasileiro. Então com certeza aquele estádio vai lotar se o Fluminense vier jogar aqui. O Flamengo eu não sei ainda se vai lotar, mas o Fluminense com certeza vai. E parabéns vocês aí que fizeram toda a transmissão lá no placar eletrônico, vocês fizeram a conexão lá do placar eletrônico com o jogo, ficou bem interessante, todo mundo gostou bastante da filmagem de vocês lá. Bom, Guto, falar também em ponto biométrico. Você e a sua parte aqui, a gente estava conversando em off, você falou a sua parte já foi feita, implanta aqui, faz isso, faz aqui. Agora já vai para outro setor que dali vai encaminhar para todas as repartições públicas, enfim. Isso, o ponto biométrico é uma parceria da Secretaria de Ciência e Tecnologia junto com a Secretaria de Administração. Nós fizemos toda a parte técnica, de levantamento técnico, do tipo de ponto biométrico que nós iríamos instalar. Agora passamos lá para a Secretaria de Administração para verificar toda a parte burocrática de poder comprar esses pontos eletrônicos e poder instalar em toda a prefeitura. São 410 locais que vão ser colocados em toda a prefeitura, onde o funcionário de Mancido vai colocar o dedão lá, cheguei e na hora de ir embora também vai colocar lá o dedão dizendo fui embora. Então eu acho que vai ser algo muito bom para todos os gerentes, valendo para todo mundo da mesma forma, que os gerentes vão poder, eu acho, gerenciar melhor, fazer uma melhor gestão do seu pessoal. E a Secretaria de Administração lá, que cuida de toda a parte, que faz toda a gestão pessoal da prefeitura, ela está encarregada de colocar isso para funcionar. Um boato certíssimo. Agora, um boato que está rolando e eu estou querendo saber se é verdade, porque o público também pergunta. A FEMAS vai acabar? Não, de jeito nenhum, a FEMAS nem pode acabar, porque tem vários alunos, professores. O que está sendo feito lá, como a UFRJ está entrando muitos cursos em Macaé, está querendo trazer mais cursos para cá, pode ser que a cidade universitária tenha uma parceria maior com a UFRJ, que parte do custeio da cidade universitária, que hoje a prefeitura paga todo, que a UFRJ também pague. Mas a FEMAS não vai acabar, não. Bom, certíssimo, Guto. Agradecer a sua presença aqui no programa. Hoje um programa bem corrido, porque realmente a agenda já está saindo daqui, é reunião ali, aqui, a gente também no sistema todo de gravação. Agradecer, então, Guto. Lembrando a vocês, macainfoco.com E até o nosso próximo encontro.